Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as lovinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de força e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca O que dovinha na hora da cena Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque dovinha na hora da cena Junto com as amigos, coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque dovinha na hora da cena Junto com as amigos, coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque dovinha na hora da cena Junto com as amigos, coroa nunca aparece Junto com as amigos, coroa nunca aparece Junto com as amigos, coroa nunca aparece Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, bom sabor de saudade, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor Tô bonito demais, mas eu estou sozinho, foi rico de amor, hoje estou tão só Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada AJP, na bomba da carroça Na bomba da carroça Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, solta aquele E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro, bate coração E eu vou ser quando ele tiver paz Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, bate coração Late coração cachorro, bate coração Isso fala assim, vila Certo de mussum E isso vai ser um marido Lembro que chora Por você Lembro que soc guy E sofrer, vai se arrepender Então, então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E que vai sentir saudade da minha companhia Então, aí J.Piro, dá-lhe no coice da bulamanca E vai lembrar dos meus beijos todo dia E que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E que vai sentir saudade da minha companhia E vai lembrar dos meus beijos todo dia